Música Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje é mais um Diário de Reforma E nesse vídeo de hoje Eu trouxe pra vocês algumas coisas que aconteceram Que já mudaram por aqui E espero que vocês gostem de assistir Vem comigo Fiquei, coloquei aqui já Como mais ou menos o jeito que vai ficar o projeto Ai, coloquei os pelinhos Que tava lá em casa, aqui em cima da bancada Que ficou bem pequeno Gente, o tamanho dessa bancada Vocês não tão entendendo Ai aqui em cima coloquei os espelhinhos Falta colocar as gavetas, que eles vão colocar amanhã Porque eles esqueceram Trazer o negócio daqui Pra colocar As maquiagens estão aqui em cima Porque eu trouxe a minha mesa de casa Pra poder atender aqui, tem alguns quadrinhos aqui também Eu mostrei pra vocês O aparador do café Aqui em cima Por que que eu coloquei o aparador do café perto do banheiro? Gente, porque não vai ser uma cozinha Vai ser um aparador de café Só por isso E porque eu tive que otimizar o espaço Porque nos outros ambientes Nos outros lugares, por exemplo Ali nessa parte que eu poderia Colocar o café Eu vou colocar um espelho Então tem outro cenário Então foi tudo muito pensadinho Sabe? Vai ficar legal Tenho certeza que vocês vão curtir Naquela parede ali ainda vai ficar legal Não vai ter comida ali Vai ser um café ou uma água Entendeu? E ali só Um aparador Só pra pegar Então por isso que a gente não colocou em outro lugar Porque o aparador da frente da parede Vai ter outras coisas Então é mais ou menos por isso E depois que eles vieram instalar as gavetas Eu gostava A gente ficou aqui pra limpar a gaveta E guardar as coisas E gente Eu não me canso de deitar em cima Abraçar De deitar em cima não Mas de abraçar De dar beijo De curtir esse momento Com as minhas bancadas Só Deus sabe o tanto que eu sonhei com esse momento E sejam gratos meus Sejam gratos nas pequenas coisas Que eu tenho certeza que Deus vai honrar Essas atitudes de vocês E aí depois eu limpei maquiagem por maquiagem O Gustavo ficou na parte dos espelhos E pra organização aí Dessas gavetas Eu organizei de um jeito Que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês Mas eu creio que ao longo do tempo Isso tudo vai sendo mudado Modificado Consegui terminar Agora já são Agora já são 11h06 E agora que eu consegui terminar Então coloquei aqui Tá tudo quebrado esse potinho Vou ter que trocar, óbvio, né? Mas coloquei todos os batons aqui líquidos Coloquei um espelhinho aqui O espelho tá aqui Um spray de cheirinho Pincéis de pele Pincéis de olhos Agora deixa eu mostrar como que eu coloquei A organização das maquiagens Eu achei que ia ser muita gaveta Pra pouca coisa Mas na verdade acabou faltando gaveta Aí eu vou fazer um tour, gente Acho que é melhor Depois eu faço um tour Mas eu coloquei coisas de pele Aqui nessa gaveta Nessa do meio eu coloquei Os pós Iluminador Eu coloquei os batons aqui também, ó Naquele cantinho ali O Gustavo que organizou pra mim Agora ele tá lá ainda, ó Deitadão Mais coisas pra olhos Nessa gaveta aqui, ó Então ficou gaveta de olhos Gaveta de pele E boca E aqui ficou Dutos de pele E pronto Ah, eu deixei lá a minha malinha Eu sempre acabo usando ela Tem umas necessárias dentro Onde eu acabo organizando Quando eu vou maquiar longe Maquiar fora Né, noiva e tal E aí ficou assim por enquanto, gente Mais um dia Amanhã Minha primeira cliente É mega cedo Então eu tô indo embora agora Vou tomar um banho Descansar E depois eu vou continuando Gravando pra vocês Tá bom? Uh Que linda O vídeo Vocês dois Hoje eles vieram aqui pra medir, gente Medir, 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 medir Até o mundão vai acabar Louco A gente tava organizando aqui os quadros Que vocês viram aqui agora Depois o Gustavo vai pregar E daí eles vieram medir também Essa parte aqui Debaixo da penteadeira A bancada de maquiagem Tem que cortar Pra colocar as tomadas Então eles vieram Mediram tudo certinho Porque vai ter espelho colado Aqui nessa parede E ali eles fecharam Pra mim Pra não sujar a parede E tal Pedi pra fechar com O material Então tem que medir certinho A tomada Pra cortar Ali atrás Entendeu? É hoje, amor? É hoje É hoje É hoje Você quer assim, não Hum? Oi gente Hoje eles vieram instalar aqui A minha parede De MDFA laser Ele tá ali já organizando Arrumando tudo Tá lá fora A placa Deixa eu ver se eu consigo Mostrar lá Tá alinhando certinho Como que vai ficar o desenho Minha boca tá rosa Acho que eu tô tomando suco de uva ali Tô aqui Tá eu e o Gustavo Gustavo tá de férias Essa semana Amanhã também vai vir Estou lá dentro do Curitiba Tô muito emocionada Sério Muito, muito Ontem a gente colocou os quadrinhos Como vocês viram aí no take Hoje é quarta-feira Nem acredito Tá desenrolando Sim, a parede Aquele imóvel vai ficar na frente Lembra? Vai ficar aqui na frente Saí pra uma reunião Encarreguei meu amado Gravar a instalação Ele gravou? Não Não vou mais contratar ele Ele falou que é resposta de oração Mas gente Ficou pronta a minha parede Olha como ficou linda Ai mano Ficou muito amor Sério Deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou O ambiente ficou grande Né? Ai meu Deus Só de saber que já instalou Ficou bonita Ó que legal Então ficou o sofazinho aqui O Gustavo já dormiu nele Já estreou Ai amor Arrasou Ai agora por último Queria me despedir de vocês Mas antes disso Eu queria falar sobre a minha parede maravilhosa De corte a laser E o João tá ali Dá um oi João Essa parede aqui Gente Dá um toque totalmente diferente No ambiente Dá uma Um charme Sabe? Dá uma classificada Então olha só como fica bonito esse fundo Ó que lindo Então é mais um cenário também Pra gravação de vídeo Tudo mais Se vocês tiverem também qualquer dúvida Deixem aqui nos comentários Que eu respondo nos próximos vídeos Como eu fiz Com a dúvida do Da bancada do café Tá bom? Então é isso Se inscrevam no canal Deixem um like Os próximos vídeos vão ser Muito legais Porque agora eu tô tomando forma O meu espaço Graças a Deus Agora a gente começou a sair um pouco Daqui de dentro E ir pra fora Pra ir em loja Pra ver o revestimento Que vai ter ali Então Se inscreve no canal Que eu tenho certeza Que vocês vão curtir Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau